Olá galera de destaques da semana, Breezy na área trazendo mais um vídeo pra você com o destaque da semana e vamos começar aqui pelo jogo do Brentfall né, que teve o zagueirão aí, Pinnock lembrando pessoal que eu vou trazer aqui as cartas base desses jogadores tá porque eu não tenho muito assim, digamos assim, uma noção de quanto eles virão né, de overall então vamos partir aqui da carta base deles, se ele pega aqui 92 galera, ele pode chegar até uns 95 aí se a Konami for generosa, beleza? O Pinnock, zagueiro né, fez gol aí e pode estar vindo como destaque o outro destaque desse mesmo jogo galera, foi o M. Belmo também fez um gol aí também pode estar pintando aí como destaque da semana tá lembrando galera que quando tem dois jogadores assim é difícil cravar né, mas eu acredito que venha um zagueiro, beleza? aqui galera é certo vir, N.K.T.A galera, sim, o N.K.T.A fez um hat-trick então possa estar vindo aí, é, na minha opinião eu cravo galera, o N.K.T.A como destaque da semana porque fez um hat-trick né, então dificilmente o cara que faz hat-trick fica de fora, beleza? jogo agora galera do Newcastle, Carlo Wilson fez dois gols aí, apesar do Newcastle ter empatado né mas o Carlo Wilson aí fez dois golzinhos aí, então possa ser, digamos assim, uma possibilidade bem palpável né de ele vir como destaque da semana, beleza? próximo jogo galera, o El Clássico, Jude Bellingham todo mundo falando e realmente foi de fato isso que aconteceu né ele não vinha fazendo uma boa partida, principalmente no primeiro tempo ficou totalmente apagado, mas no segundo tempo galera o Real Madrid voltou com uma postura diferente e o Bellingham acompanhou essa mudança da postura do time do Real Madrid e o Jude Bellingham simplesmente fez dois gols virando o jogo e dando uma vitória no El Clássico então galera, não tem outro destaque pra colocar aí se não for o Bellingham aí, mas provavelmente pessoal ele deve vir com um overall, digamos assim, mais generoso né quem sabe chegando até 100 de overall essa cartinha de destaque da semana aí do Bellingham né tem todos os ingredientes pra isso acontecer porque ele decidiu o maior clássico do mundo né que é o Real Madrid e Barcelona e simplesmente fez dois gols que deu a virada né então a Konami só não manda galera se ela não quiser, beleza? Davi Soria galera, é o goleiro na minha opinião que vem essa semana aí, goleiro do Getafe fechou o gol galera, simplesmente fez defesas difíceis então eu acredito que o goleirão essa semana vai ser aí o Soria, beleza? Passando agora aqui pessoal pro jogo do Bayern de Munique uma sonora goleada né de 8 a 0 galera e temos aqui 4 candidatos né mas eu vou citar apenas 3 primeiro Harry Kane por ter feito um hat-trick tá galera e hat-trick sempre tem um peso gigantesco né pra Konami trazer um destaque da semana ou não e o segundo candidato aqui galera seria ele Jamal Muziala galera assim, Jamal Muziala aí fez 2 gols né então também entra no hall aí de opções e a terceira opção aqui galera era o Leroy Sané, beleza? Sané a exemplo do Muziala também fez 2 gols e pode pintar aí como o próximo destaque da semana e a outra opção galera é o Thomas Miller né o Thomas Miller apesar de ter feito só um gol ele jogou muito galera jogou muito teve uma nota de 9.0 então é sempre uma possibilidade né vai saber a Konami do jeito que pensa é difícil aqui galera no jogo do Liverpool Darwin Nunes né fez um gol exemplo do Salah e do Diogo Jota mas porém como o Salah como destaque da semana é difícil de vir eu acredito que possa vir se vir alguém desse jogo Darwin Nunes ou até mesmo o Alexander Arnold ou Van Dijk galera que jogaram também muito bem durante essa partida então não se surpreenda se apareceu um Arnold ou um Van Dijk aí como destaque da semana beleza? agora passando galera pro jogo pro clássico Manchester United e Manchester City galera o Haaland fez simplesmente dois gols o Phil Folden fez um gol mas o melhor em campo foi o Haaland ele foi eleito o melhor em campo então possa ser que o Haaland aí galera venha como destaque da semana eu acho difícil tá? porque o Haaland realmente teve muitas cartinhas dele aí recente não sei galera mas a gente está presenciando aqui fazendo a previsão dos destaques da semana toda semana e geralmente o jogador que decide um clássico a Konami geralmente manda e o Haaland foi o caso dele galera Haaland fez dois gols então mais do que decidiu esse clássico aí entre Manchester United e Manchester City e pra fechar aqui galera nossa previsão o Thurran da Internazionale um clássico também né Inter e Roma e quem decidiu foi o Thurran galera então existe uma forte uma grandíssima possibilidade aí do Thurran vir como destaque da semana beleza galera eu estou trazendo aqui galera um novo formato nesse vídeo dos próximos destaques da semana se você quiser o formato antigo quem já acompanha aqui deixa aí nos comentários ou se quer que eu mantenha esse novo formato aqui galera que é trazendo já as cartinhas do principal jogador de determinada partida ou se você quer como antes mesmo como eu fazia que é colocar o campinho ali do SofaScore que é o aplicativo que eu utilizo o SofaScore pra trazer aqui as melhores notas os melhores desempenhos ou mantenho dessa forma aqui mesmo galera o que vocês acham deixa aí nos comentários que eu estarei lendo todos os comentários e dependendo do feedback de vocês eu mantenho esse novo formato ou eu volto pro formato antigo beleza então é isso galera tamo junto até o próximo vídeo valeu e fui Tchau Tchau, tchau.